Fala cliques, caça na área e Black Mythil Kong fez história ultrapassando 2 milhões de jogadores na Steam rapaziada, exatamente isso. O game do macaco foi lançado ontem às 11 horas da noite aqui no Brasil e em apenas 1 hora de lançamento já tinha batido 1 milhão de jogadores simultâneos na meia noite. E agora pela manhã, o game simplesmente ultrapassou 2 milhões de jogadores simultâneos, se tornando até agora o game single player mais jogado da história da Steam rapaziada. O feito de Black Mythil Kong é tão grande que ultrapassou os jogos como Power World e Counter Strike 2, que atingiram 2 milhões e 100 mil jogadores simultâneos e 1 milhão e 800 mil jogadores simultâneos em sua história respectivamente. E atualmente Black Mythil Kong é o segundo game mais jogado da história da Steam, ficando atrás apenas do PUBG, que atingiu lá os seus 3 milhões e 200 mil players simultâneos lá no seu auge. A gente pode ver aqui, Steam Database atualizado agora 10 horas e 20 da manhã, 2 milhões e 164 mil jogadores simultâneos, tá? Rapaz do céu, é muita gente jogando esse game, no lançamento já bateu 1 milhão em 1 hora e o número só subiu hoje pela manhã. E eu acho que, como o game está recebendo muita análise positiva, deve chegar na casa de 3 milhões no final de semana sim, viu? Olhando aqui o histórico do Steam Database, que é a base de dados da Steam, a gente pode ver os games que tiveram mais jogadores simultâneos da história. Em primeiro lugar, aqui ó, no All Time Pick, temos o PUBG, aí o Black Mythil, Power World, CS, Lost Ark, Dota, Cyberpunk, Elder Ring, Banana, New World, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, blá 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 blá. E do último às 24 horas, Black Mythil Kong é o game disparado mais jogado, passando aí o Counter Strike 2, que nas últimas 24 horas bateu 1 milhão em 300 mil jogadores simultâneos. E o Black Myth com 2 milhões e 100 mil jogadores, meu Deus do céu, é muita coisa, mano. Aqui na página da Steam, eu vou tentar não dar spoiler, mas temos aqui 96% de análises positivas até o momento. É o game mais bem analisado desse ano, se eu não me engano, analisado é bom, né? Avaliado desse ano. Dá pra ver algumas análises em português aqui, eu acho, exato, só que a maioria de análise ainda é em chinês. Tem algumas aqui em inglês. Muita gente falando que o game tá visualmente muito bonito, com a gameplay, a jogabilidade muito boa. Eu vi alguns relatos da rapaziada tendo problema de crash na parte do tutorial, mas eu acho que a maioria conseguiu passar por essa parte. Eu ainda não joguei o Black Mythil Kong, mas eu planejo jogar ele hoje em live, a partir das 6 horas e meia da tarde. E assim que a live começar, eu vou fazer alguns sorteios também de keys desse game, tá? Então na live de hoje, por volta das 6 horas e meia da tarde, vamos jogar Black Mythil Kong e também fazer sorteios. Vou ver se eu consigo umas 3 cópias aí com a nuvem pra sortear pra vocês, tá? E não, Black Mythil Kong ainda não tá disponível na nuvem, nem na Gourmet Gaming, nem em outra loja. Só tá disponível na Steam e na Epic Games Store, tá rapaziada? Ó, aqui na nuvem tá como indisponível, tá até rolando uma mensagem aqui embaixo que não tá funcionando. Vai ter um cupom de desconto do VimVeroMacaco pra conseguir usar aí algum dos jogos aí da loja. Mas não tá disponível aqui na nuvem ainda. E assim que o game for liberado, vai aparecer aqui na minha página, no meu site de ofertas, tá? Assim que as ofertas do... ofertas não, né? Os preços do Black Mythil Kong forem liberados na nuvem, na Gourmet Gaming. Vai aparecer aqui no meu site, nessa página. Deixa ela fixada aí já pra você ficar de olho. E você, você já conseguiu jogar o Black Mythil Kong? Comenta aí embaixo o que você tem achado sobre o game. Lembrando que hoje, 6 e meia da tarde, vamos ter a live. Cola aí na live pra tentar ganhar uma cópia do jogo do macaco. Seguindo o rumo aqui, não esquece do like maroto também pra ajudar o canal. Tá rolando um rumor que a Valve lançará uma grande atualização para o Half-Life 2, rapaziada. Exatamente isso. É provável que a Valve lance uma grande atualização para o Half-Life 2, em homenagem ao 20º aniversário do game. Isso é sugerido pela versão mais recente do game, descoberta pelo Steam Database. Os usuários da plataforma notaram uma compilação chamada de teste, que apareceu ontem no perfil do game. E o acesso a ele está bloqueado e é necessário uma senha. Os fãs especulam que essa é uma atualização futura para o Half-Life 2, que poderá ser lançada a tempo do aniversário do game, lá em 16 de novembro, né? Anteriormente, o primeiro Half-Life também recebeu uma grande atualização no ano passado, em comemoração ao seu 25º aniversário, né? E antes disso, o game também adquiriu uma misteriosa versão de teste no seu perfil do Steam Database. Então, tá praticamente o mesmo caminho. A Half-Life 1, ano passado, teve uma atualização de teste, antes da atualização de 25 anos ser lançada, e aparentemente a Valve vai fazer o mesmo com o Half-Life 2. A Valve também devolveu o conteúdo cortado ao Half-Life original, né? No qual adicionou uma mini campanha, expandiu as configurações gráficas e fez outras melhorias para o modo multiplayer do game, principalmente, né? Além disso, o game foi distribuído gratuitamente na Steam por algum tempo, no ano passado, o Half-Life 1, no caso, e acredito que o mesmo pode acontecer, sim, com o Half-Life 2, beleza? Bom, agora vamos para as gratuidades desse vídeo, rapaziada. Infernal Blood Rush é um novo jogo de ação gratuito e primeira pessoa no estilo retrô, onde você usa uma magia de fogo em vez de armas, e os inimigos são uma variedade de demônios... É... É... Tá aí, né? De graça até... Clique na testa, a gente aceita, só clicar no botão adicionar a conta aqui, se você tiver algum problema. Também temos o game Doom Jungai, não sei se foi certo. Roguelike de ação com gráficos pixelados, onde você explora umas morras geradas aleatoriamente. A versão atual possui um bioma, um chefe e sete tipos de inimigos, o game tem acesso antecipado. Cara, bonitinho até, viu? Só clicar no botão aqui e adicionar a conta, se você tiver interesse. Também temos o jogo Canto, que é um game de plataformas de precisão, onde você deve evitar armadilhas, espinhos e fantasmas, usando salto duplos, ataques mágicos e investidas. O game teve 80% de análises positivas aqui, ó, de 20 disponíveis. Só clicar no botão adicionar na conta. E também temos o Melod's Melomania, um jogo de quebra-cabeças de anime, onde você precisa combinar pequenas cabeças para criar cabeças maiores. É exatamente isso, o game não tem legenda em português, eu acho que isso é positivo. E a página do game é essa aqui, só clicar no botão adicionar à biblioteca. Os links dos games grátis vão estar aqui no meu site, nesse artigo, tá? Tem um game extra aqui, que é o Ren, que eu já mostrei pra vocês no final de semana. E a data de lançamento da versão para PC de Final Fantasy XVI foi anunciada, e já temos uma demonstração gratuita disponível na Steam, rapaziada. Pois é, a versão para PC de Final Fantasy XVI será lançada em 17 de setembro, na Steam, na Epic Game Store, e a versão base custará R$ 219,90, e a completa R$ 319,90, tá? Alguns pontos a notar. Vai ser mais barato do que o último Final Fantasy Remake, né? Que foi por uns R$ 300 conto, se eu não me engano. E também não vai ter exclusividade temporária na Epic, né? Geralmente, os últimos jogos da franquia de Final Fantasy estavam com exclusividade temporária na Epic, mas dessa vez não vai ser exclusividade temporária, né? Vai ser lançado direto na Steam e na Epic. Vai ter cartas colecionáveis de conquistas aqui na versão Steam, tem legendas em português, demonstração já disponível, só clicar no botão adicionar à biblioteca da demonstração, tá, rapaziada? E também tem os requisitos de sistema, tá? No mínimo, 16 GB de memória RAM, um Ryzen 5 1600 ou um Intel 58400 e uma placa de vídeo aí da RX 5700 ou uma GTX 1070 para jogar no mínimo. E 170 GB de espaço, minha nossa cenoura! E essa configuração mínima é para rodar 30 frames em 720p, tá? Então não é nem Full HD, tá? Tenha aí semente. Enfim, comenta aí embaixo se você experimentou a demonstração desse game. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. Lembrando que hoje vamos ter live aqui no canal, vai ter sorteio do Black Mytho Kong. Cola aí na live, 6h30 da tarde a gente começa. Deixa o like aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Falou, grande abraço e até mais!